Lojão de Cortinas Três Irmãs. Olha que loja grande. É, meu amigo, minha amiga. Aqui eles têm cama, mesa e banho. Eles fabricam grande parte do que você vê. Grande parte, isso. E também vendem as principais marcas do mercado. As principais marcas. Fabricamos as nossas cortinas. Facilita o pagamento. Três vezes, sem nenhum acréscimo. Todos os cartões. Ah! Hoje tá super fácil comprar em cartão doze vezes. Ah, legal, né? Eu vou mostrar três exemplos. Se você estiver pensando... Quer ver, ó? Como eu disse, tem tecido, tem um monte de coisa, né? Tem cortina, cortina pronta. Aqui, dá uma viradinha só. Você pode comprar a cortina pronta, levar e fazer em casa, tal, pendurar. Ou então, se você quiser sob medida, vem pra cá, consulte os preços, consulte as condições. Ou se não puder vir, vocês vão até a pessoa. Vamos, vamos até a pessoa. Liga pra gente e a gente manda uma pessoa especializada. Especializada. Vamos mostrar aqui, vamos começar por tecido. Aqui, ó, tem uma renda. O que é essa? Uma renda... Essa é uma renda pesada. Temos em branco e bege, três metros de altura. Super bonita pra fazer as suas cortinas. Três parcelas de R$ 1,99. Meu Deus, o metro? O metro. Com três metros de largura? Isso. Meu Deus do céu, coisa de louco. Vamos mostrar mais um exemplo aqui, gente? Olha, aqui, mais tecido, tá? Nossa, esse é um voal bordado branco e bege. Tem três metros de largura também. Isso, voal importado italiano lindo. Aqui, a gente vai ter uma ideia de como ela fica na cortina pronta. Tá legal. São três pagamentos de R$ 9,50 o metro. Só. Olha como é que fica a cortina. Não pode fazer cortina sem vir no lojão Três Irmãs. Vamos mostrar o preço de uma cortina aqui. Mostra essa romântica aqui, Maurício. Essa daí é uma cortina em voal, modelo romântico, é tamanho 2x1,80, branco e bege, em três parcelas de R$ 25,00. Prontinha. Prontinha. Então, gente, ó, vem pra cá, tá bom? Lojão de cortinas Três Irmãs, te atende de segunda a sábado, Avenida Guilherme Jorge 394 Vila Carrão, Avenida Moraes Costa 116 Vila Industrial, telefones 218 5022, 2134966, acabou. Acabou. Finito, ó. Tchau.